Fala gente, tudo bem com vocês? Olha, eu acabei tendo que passar o dia fora hoje, né? E os outros seis vídeos que acabaram sendo postados ao longo do dia aqui no Somais Bahia e aí já mesclando com opiniões, visões, perspectivas diferentes para além de informações eu já tinha gravado com antecedência. Então agora à noite aí já, depois das 10 horas eu estou gravando esse vídeo para poder trazer para vocês um conteúdo que eu julgava necessário porque saiu a atualização sobre Caio Alexandre que eu não tive a oportunidade de abordar ao longo do dia porque eu cheguei agora há pouco em casa e também a apresentação de Jean Lucas, né? Vou trazer aqui um trecho dessa apresentação para a gente poder opinar, para a gente poder falar um pouco sobre esse tema que também é muito importante, Jean Lucas que penou para ser anunciado mas acabou sendo anunciado oficialmente, tá? Então deixa muito like aí porque eu estou cansado hoje, confesso para vocês mas tenho compromisso com a nossa audiência, com você inscrito, inscrita que acompanha a gente assiduamente aqui então vamos que vamos para mais conteúdo aqui no canal Fala na ação Tricolão, ligada no Somais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área estou aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão Tricolô com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino no mínimo três conteúdos por dia, claro, compartilha com geral para dar aquela moral para a gente saiu agora há pouco, há cerca de duas horas na TV oficial do clube, né? na TV Bahia, a entrevista coletiva de apresentação de Jean Lucas e inicialmente Cadu Santoro, diretor de futebol do Bahia fala quando tem apresentação, né? Então diretamente de Manchester, vamos ver aí essa coletiva de apresentação Pessoal, boa noite torcedor do Esquadrão hoje é um dia muito feliz para a gente depois de uma longa negociação acho que conseguimos finalizar, concretizar a chegada de um jogador que nós tínhamos muito interesse, o Jean Lucas um jogador que o Rogério conhece muito bem o Bahia conhece muito bem, o Grupo City conhece muito bem que a gente vem monitorando, já o conhecia, já vinha monitorando desde Flamengo, Santos, Mônaco e Lyon um jogador que a gente entende que nos traz uma característica importante para as ideias do Rogério, para a maneira que a gente pretende jogar esse ano então, e a gente está muito contente que apesar de uma concorrência grande de outros clubes o Jean desde o início optou pelo nosso projeto, pelo projeto do Bahia então acho que mais uma vez mostra um pouquinho o nosso momento no mercado o nosso posicionamento e a gente tem certeza que o Jean vem para um projeto de médio e longo prazo e que vai ser muito feliz com conquistas importantes nos próximos anos é, rolou até uma alfinetada aí, né, de Santoro a imprensa gaúcha falava que o Jean queria ir para o Inter que era um desejo do atleta ir para o Internacional e tal e a gente sabe que na prática tem muita coisa que às vezes é soltada, veiculada que não faz muito sentido essa é uma das coisas que o Cadu fez questão de deixar isso claro aí que desde o início o Jean quis o Bahia que o Bahia ganhou a disputa com outros times que também estavam interessados claramente direcionada para o Internacional Obrigado Boa noite Jean eu queria que você falasse a respeito dessa tua chegada no Esporte Clube Bahia se apresentando para o torcedor e dizendo o que fez você escolher o Bahia nessa temporada de 2024 Boa noite irmão, eu acho que o projeto que o Bahia me apresentou junto com o Grupo City me interessou muito então foi, eu tomei essa decisão junto com a minha família, com a minha esposa e eu acho que o melhor lugar seria aqui Jean, boa noite você chega para um setor muito povoado que pode ainda acabar chegando mais reforços queria que você falasse do diferencial que você acredita para você ser titular do Esporte Clube Bahia em 2024 e como você se encaixa no estilo de jogo de Rogério, onde você se sente mais à vontade no time do Bahia eu acho que qualquer lugar do meio de campo que eu colocar ali eu vou estar disposto a fazer o meu melhor está dando tudo dentro de campo para a gente estar ganhando os jogos eu acho que a titularidade eu acho que vai acontecer naturalmente eu acho que trabalhando todos os dias no treinamento porque tem excelentes jogadores aqui também então é isso com o tempo a gente vai conquistando o nosso espaço parece uma resposta clichê até de Jean Lucas todo jogador fala esse negócio de que aonde colocar no campo aqui eu jogo mas Jean realmente tem essa característica de preencher espaço dentro do campo então às vezes ele joga até com um falso ponta aberto entrando como uma surpresa em diagonal às vezes ele avança um pouco mais na construção de jogo pisando ali na área ou próximo da área é só a gente ver os números de passes decisivos de Jean Lucas além de ter números excelentes defensivamente também tem números excelentes em termos de construção então não é clichê apesar de parecer essa resposta dele depois a gente vê outra parte dessa entrevista coletiva de Jean Lucas para poder tornar o nosso conteúdo um pouco mais dinâmico e enfim interessante para você torcedor tricolor inclusive comentando aí o que é abordado pelo atleta na sua apresentação e agora vamos falar sobre outro jogador que o torcedor vive a expectativa de ver sendo anunciado como reforço que é o Caio Alexandre o André Almeida que cobre de perto a equipe do Fortaleza jornalista aí do futebol cearense e de GE, Sport TV, TV Verdes Mares Diário Online, Diário Nordeste, Verdinha Oficial que é a Verdes Mares aí no YouTube, na rádio, enfim ele traz aí o seguinte, a Fortaleza cumpriu os trâmites para a aquisição do jogador Caio, por sua vez, não assinou mas se atleta e staff imaginavam que seria uma maneira de facilitar a saída é o contrário, Fortaleza não abre mão de exercer compra de Caio Alexandre eu não vou ficar aqui em todo vídeo também, rapaziada, explicando novamente a história vocês que acompanham assiduamente o canal acho que já sabem mais ou menos aí a situação de momento o Fortaleza, se Caio jogasse uma parte dos jogos aí na temporada ele ia ter que ser adquirido obrigatoriamente em definitivo pelo Fortaleza o Fortaleza quer adquirir para poder lucrar com essa transação e ele está resistindo aí para poder assinar o seu contrato enfim, vamos ver aqui a matéria Fortaleza cruza os braços e não abre mão de exercer compra de Caio Alexandre o Tricolor já sabe que a intenção do jogador é de deixar o clube mas não abre mão do que está previsto em contrato a cada dia a novela Caio Alexandre ganha um novo capítulo depois de uma quarta-feira em que o jogador não se apresentou e gerou ainda mais desgaste entre o jogador e o Fortaleza o Tricolor está irredutível não abre mão de exercer o que está previsto em contrato para exercer a compra em definitivo do meio campista Caio Alexandre esteve em 2023 emprestado o Tricolor com vínculo até dia 31 do 12 como Caio atingiu 70% dos jogos no ano já estava previsto em contrato que o Leão do Psy iria adquiri-lo em definitivo junto ao Vancouver White Caps lá do Canadá e o novo vínculo seria válido a partir de 2024 duas das parcelas inclusive já foram pagas ativando a transição de contrato de cessão temporária de empréstimo para o definitivo e os direitos federativos do atleta estão ligados ao Fortaleza acontece que desde dezembro o Fortaleza tenta assinar tudo do jogador que não fez até agora acreditando que essa seria uma maneira de facilitar a sua saída porém é exatamente o contrário enquanto Caio não assinar o Fortaleza não abre mão do que está previsto no contrato enquanto isso cruza os braços e aguarda uma definição do jogador que já deixou claro que quer sair mas enquanto não houver acordo com o Leão do Psy o atleta não poderá sair fato é que a condução da situação como toda confusa o desgaste tanto para o Fortaleza como para o Caio Alexandre e arranhou completamente a imagem do atleta de 24 anos junto ao torcedor tricolor que agora só espera que haja um ponto final para a saída do meio campista é triste que esteja sendo feito dessa maneira e eu sinceramente não sei porque Caio ainda não agilizou o processo porque ele assinando vai facilitar ainda mais a sua saída diferente do que parece e nosso querido Renatinho Gedeville que é um cara muitíssimo bem informado até trouxe depois que resolveu esse enrosco só uma reviravolta para o jogador não chegar para aí então velho é só uma assinatura assinou ele vem é isso que diz aí nosso querido Renatinho e deixa claro que é informação que não é palpite não então depois desse o TT como a gente fala aqui na Bahia ele vai assinar aí com o esquadrão muito provavelmente por 5 anos então questão de detalhe é ter essa assinatura de Caio lá que aí já assina de cá porque a proposta do Bahia é mais convincente não vou nem falar melhor é mais convincente do que a proposta do Corinthians então e para ele é muito bom então é isso meus amigos agora resta a gente aguardar que essa situação seja solucionada e posteriormente a isso ele deve ser anunciado oficialmente e partir para a mancha bom, esse foi o nosso plantão de hoje se você gostou já sabe o que tem que fazer clica muito no gostei se inscreve, ativa o sino e compartilha que é muito importante para a gente um abração para vocês beijão no coração até a próxima eu sou mais Bahia eu sou maior do Nordeste e você?